E aí, idiota! Eu sou o Gabriel Rodrigues e seja bem-vindo para mais um vídeo do canal. Roda a vinheta. Tem venta não que eu não... Eu tenho preguiça de fazer. Vagabundo! O vídeo de hoje é o seguinte, é um vídeo que eu já tô com vontade de vomitar, já caindo um pouco, sabe? Jogar meu fígado pra fora. Que é ir experimentando comida japonesa pela primeira vez. Nunca experimentei. Aqui em casa, só quem gosta de comida japonesa, eu acho que é a minha mãe, eu acho. É muito estranho porque eu odeio comida crua. Por exemplo, eu gosto de frango. Eu não como frango cru. Aí eu já não gosto de peixe. Aí eu vou até comer peixe cru. Aí um vídeo vai ser isso. Você vai ser experimentando comida japonesa, a gente vai fazer, beleza? Ele me vai pedir o lanche. Na hora que chegar aqui eu mostro pra vocês. Maldita hora! Chegou aqui. Mãe, mostra lá pra eles e fala o que que é. Explica que a gente não sabe porra nenhuma. Enquanto ela vai buscar um negócio, põe teu Instagram na tela. Se você não me segue no Instagram, segue agora o que tá passando aqui. Aí eu vou fazer você fazer essa parte. Você que faz essa parte na edição. Não, você vai fazer pro meu vídeo. Eu fiz, você vai fazer no meu. Agora põe teu Instagram. Põe teu Instagram. Eu quero que passe nesse palitinho aqui. Entre ele. Eu vou colocar aqui em cima só que sai da parte. Meu Instagram já passou no início do vídeo, mas vai tá passando bem aqui também, ó. Ó, bateu na cabeça dele. Você vai ter tanto com a minha cara. Vai, mãe. A senhora não sabe o que que é também? Não, sim, 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 claro. É porque eu tô só pra... Eu não quero falar errado, né? Isso aqui é um negócio que é ruim, essa aqui é um negócio que é ruim. Essa aqui é ruim. É um negócio mais de cru, uma coisa cru. Cadê o balde pra vomitar? Tá bem, ó. Cadê o balde? Galera, entenda. Cheiro muito do caralho. A gente não tá desperdiçando comida. O que a gente não comer aqui, minha mãe vai comer porque ela ama isso aqui. Ou seja, não vai tá desperdiçando. Não vai tá jogando comida no lixo. E assim, a gente tem todo o direito de achar que uma comida é ruim e crua. A gente não foi patrocinado, a gente pagou isso aqui, né? A gente tem que comer. E é isso, a gente tem direito de achar ruim, ué. Se você não acha ruim, vai lá comer fígado, babaca. Esse aqui, gente, eu coloquei o molho shoyu. Porque eu percebi que os meninos são um pouco enjoados pra comer. O que que a senhora acha que a gente começa assim, médio? O hot. Aí o que que acontece? Vocês querem provar com shoyu ou não? Os dois. A gente não quer provar. A gente quer desistir. Tu vai comer com isso? O quê? Tu vai tentar. Eu quero tentar. Sério, o cheiro tá me dando vontade de vomitar. Deixa eu pegar um bode e aproximar aqui, véi. Pera aí, de verdade. Começa sem, aí depois come o molho shoyu. Não, se você quiser com o molho shoyu, você já pode molhar. O Guilherme molhou. Você vai molhar? Você vai molhar? E se eu molhar e me arrepender? Posso cuspir e pegar o teu? Mãe, é melhor com ou sem? Esse aí é sem. Eu gosto dele sem. Você vai arrepender ou trouxa? Eu vou comer já apontando aqui. O creme X é tipo o quê? É um catupiry. É um creme X. É um catupiry com esse cheiro de sebo. Não, olha. Um, dois, três e... Vai comendo. Já me arrependi. Não gostou? Não. Tem um gostinho ruim, mas assim, vai. Calma, mas depois o gosto vem vindo, depois vai ficando ruim. Mas esse aí é o melhor. Por favor, pega uma água pra gente. É o melhor que eu vou pegar. Esse é o melhor. Esse é o melhor. Vem pra mim. Eu juro. Fica pior ainda com o bagulho. Vai. Pelo amor de Deus. Galera, não dá pra comer sem água e sem balde. Esse aqui é creme X com salmão. Uma delícia. Sem frescura. Vamos comer tentando comer de verdade. Concholho. Agora esse é a concholho. Esse é concholho? Isso. Esse é concholho. Certeza? Certeza. Vai na mão, foda-se. Um, dois, três e... Se não quiser comer de verdade, eu vou dar uma movida agora. Ninguém falou pra ele agora. Um, dois, três e... Cardioquia, vocês não são dois rotáveis. É arroz. Peguei esse arroz, tá bom. Aqui, o resto aqui. Vem, bota tudo na boca e deu. O bagulho é botar tudo na boca. Ai. Nossa, a textura do negócio no meio. Vem, o bagulho e a graça é botar o bagulho todo logo na boca. O bagulho é botar tudo. Bota o bagulho. Mãe, você não sabe comer isso. Vai logo, Guilherme. Gente, não dá. Eu vou começar a metade, igual vocês. Tu não come ainda por quê? Porque eu tava vendo vocês. Vai comer palito? Nossa, ele come com gosto. Se eu me dar, eu vou me dar tudo também. Caralho, por que eu quis deixar arroz ruim, velho? Não, quem gosta disso, mãe? A senhora tem algum problema na língua. O rosto, o paladar. Cara, aí. É, Coto. Quase que eu sou o meu dedo, vagabundo. Tem esse outro aqui. Esse outro aqui é o quê? Skin. Com aquela coisa aí. Com molho? Tanto faz. No molho. Que é só duas horas. Ué, mas não foi culpa minha, não. Mentira. Um... Pede, deixa o lerdão aqui. Pra que pare, o meu irmão. Vé, qual o teu problema? Esse aqui vai comer, mas fica com o cheiro disso aqui. Já ouvi falar, lavar a mão? Caracas. Um, dois, três e... Tá com a mão. Acho que tinha um negócio de cojado. Um negócio ruim, né? Mastiga. Mastiga, bora. Bora, 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 bora. O Gabriel já é feito. A gente caiu, então ficou pior. Nossa, mas esse aqui tá bem cimento, né? Não tá? Tem um negócio meio duro, não tem? Fez uma cigara? Calma aí. É bom, acho que eu saquei. É bom esse? Esse aqui é o menos ruim. Até o primeiro que a Sônia falou que a gente ia gostar, eu gostei mais desse. Eu também. Pensa que... Mas assim, eu quero cuspir. Mas esse aqui dá pra curir. Eu não pagaria, eu não pagaria. Não, não pagaria nunca esse aqui. Esse aqui é cani com creme X. Uma delícia. Um, dois, três e vamos experimentar. Um, dois, três e... Vai, véi! Vai. Caramba, é bom isso, né? Vocês não vão ver por quê, véi? Vai logo. Vai, dois, três e vai. A textura é ruim de todo jeito. É. Só se não é gosto. Só se não é gosto. Vai chegar no gosto azedo. Não vai chegar no gosto azedo. Mãe, dá um negócio assim, tem uma textura de como se fosse... De sei lá, ruim, né? De bosta, alguma coisa assim. Algo muito ruim. Tem um toque de satanás. Isso aqui parece o arroz da Isabelle. Gente, vou encerrar o vídeo. Os meninos não gostaram da comida japonesa. Não aprovaram. Ninguém disse, a gente não gostou. Não gostaram, porque vomitaram quase tudo. Nem falou que a gente não gostou. Vomitou, Gabriel. Quer dizer, quando tu gosta, tu vomita. Se inscreve no canal, compartilha o vídeo. Esse vai ser o último. Nós nunca mais iremos fazer. Esse experimento no japonês. Nunca mais, sério. Vem, se a gente não gosta disso aí, que deve ser o melhor pra eles imaginar aqueles caranguejos, esses bagunhos assim. É isso. Tamo junto. Até a próxima. Coloca a mão na câmera, mãe. Fui. Vai de novo. Vai de novo. É, vai, né? Não resolveu ler a câmera, velho. É isso. Tamo junto. Até a próxima. Fui. Sous-titrage Société Radio-Canada